Olha, sem dúvida nenhuma a Sarasara é uma isca superior em qualidades de nado a Joãozinho Pepino, certo? Ou mesmo a João Pepino, no caso da grande, né? A gente pode estar falando da 120 também, a Sarasara 120. Então a Sarasara é uma isca mais controlável, tá? Você consegue fazer melhor os nados e tudo mais. Eu fiz uma modificação na Joãozinho Pepino, ficou muito interessante. Então na descrição desse vídeo, no comentário fixado, eu vou deixar o link para você ir lá conferir como foi que eu fiz a modificação. Ficou uma isca muito interessante com o recurso que a Sarasara não tem, tá? Graças à minha modificação. Dá uma olhada lá.